Música Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia 4x4 em Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4, o seu canal de caminhonetes classe A, BDA, seu canal de caminhonetes classe A Moçada, como vocês estão vendo aqui, Chevrolet S10, fazendo uma revisão brutal, inclusive troca de óleo do câmbio Mestre Black já está agarrado na orelha, moçada, já agarrou na orelha, já desmontou o cubo desse lado aqui, certo? Ele já está do outro lado, moçada, já está desmontando o cubo do outro lado, também já desmontou, olha o capricho do Black aqui, moçada A pinça presa aqui no ganchinho, tranquilo E como eu disse para vocês, moçada, vamos aplicar, nós iremos aplicar o protocolo Águia de troca de óleo do câmbio automático Nessa S10, para vocês verem como o nosso protocolo dá certo em qualquer carro, moçada Vou mostrar para vocês, beleza? O pessoal fala que esse carro não deu algum problema, vou mostrar que não Que fazendo corretamente, tudo dá certo, vamos lá? Então moçada Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, e na parte traseira, moçada, aqui do Do freio também, ó, será trocado o freio, certo? O freio traseiro, sapato de freio, inclusive, e ela está com um... Esse S10, moçada, deixa eu baixar um pouco aqui Ela tem um vazamento de... Cadê o mestre Black? É vazamento de que, Messias, aqui? É, dos cavaletinhos de água que vem aqui debaixo, do trocador do calor e outro em cima E é vazamento de água que ela tinha? É, vazamento de água Muito bem, Messias, você desmontou metade do motor aqui, moçada Para chegar nos cavaletinhos de água ali, que estão quebrados Dá uma olhada, moçada Esse fica ali, ó, preso ali, tá vendo? Funcionando aqui Messias, eu acho que tem que falar para o cliente fazer uma descarbonização nesse carro, hein? Tá bem... Vamos passar para ele, moçada, se ele autorizar a fazer, a gente faz O cano vem lá, olha lá, moçada, o cano vem lá E o outro vai lá embaixo aqui Tá, os dois quebrados? Então, moçada, tá os dois caninhos quebrados ali de... As guarnições, né? Aí, moçada, as guarnições, o pedaço do cano aqui, ó Muito bem Então, moçada, a gente vai fazer o que? Vai desmontar, vai... Nós vamos... Providenciar ali os canos que estavam quebrados E vamos fazer a troca do óleo do cano, moçada Exatamente Fora a revisão pesada que vocês estão vendo feita Cubos Freio O cabelo de água Mais a troca do óleo do protocolo águia Mesmo a troca do câmbio automático Ou fluido Vocês entenderam o que eu falei, né? Bicada no like Bicada Que, afinal de contas, nós somos o BDA O seu canal de caminhonetes classe A Aí, pro Regis Couto, moçada O chevrolista Do BDA 4x4 S10 Revisão brutal Com troca do óleo do câmbio automático Protocolo águia automecânica, moçada Olha aí Moçada, vocês sabiam que S10 não tem bujão no cárter? Não tem E aí, o que acontece? Você tem que tirar o cárter com tudo, ó Olha a lambança que faz no chão Mesmo que a gente coloca aqui o nosso Nossa vasilha paradora de óleo, ó Olha aí E olha o óleo que tava no câmbio, sabe? Não, olha esse óleo que tava no câmbio Nós vamos fazer o protocolo águia agora, moçada O filtro esse cidadão aqui, ó Já vamos tirar ele daqui a pouco E vocês vão ver Olha como é que tava queimado esse óleo, moçada Vamos fazer o protocolo águia O cárter já tá tirado ali O flash negr tá limpando Assim que voltar o cárter A gente mostra pra vocês Moçada do BDA Beleza? Protocolo águia de troca de óleo de câmbio na S10 Os cubos já foram montados Vocês viram aqui, né? Cubos montados Ah, moçada E essa caminete também aproveitou E tá descarbonizando ela Lembra que eu falei que tava carbonizada? Pois é, o cliente mandou descarbonizar Já tá fazendo também a descarbonização, moçada Então daqui a pouco a gente já Consegui baixar aqui A gente olha isso aí Moçada do BDA Moçada do BDA 4x4 Aí moçada Protocolo águia da troca do óleo do câmbio automático na S10 O filtro já foi tirado, moçada Dá o filtro aqui, ó Aí, ó Filtro tirado Vamos montar agora Colocar um filtro novo Óleo novo E fazer a diálise desse câmbio, moçada Beleza? É isso aí Então daqui a pouco vocês vão acompanhar a diálise do câmbio da S10 Aí, Regis Couto Agora quem tá morrendo de alegria é o Regis Couto, hein? Ele deve estar impossível quando viu Chegando esse banezinho lá S10 revisão brutal com troca de óleo de câmbio automático, hein? Ei, ei, ei Tô até imaginando Ô moçada, falando sério, agora dá uma olhada A cor que tava esse óleo Olha Como que tava queimado Netão, a quilometragem dessa caminhonete aí, Netão 200 e lá vai bolinha, moçada Eu vou ver certinho, ó A quilometragem dela, beleza? Bora lá Protocolo águia de troca de óleo de câmbio automático Ó o kart da S10 aqui, moçada Devidamente higienizado Devidamente higienizado Tá vendo? Toda a sujeira foi tirada Olha o ímã O ímã Essa arruela aqui, ó Tá vendo? Lá vamos o ímã Ó lá Lavou o ímã Aqui a parte interna Aqui a parte externa do câmbio Do cárter, ó Tudo limpinho Tá vendo? Pronto agora Pra receber o filtro novo E voltar pro câmbio moçada Protocolo águia de troca de óleo de câmbio automático E vou resumir com duas palavras Parabéns É isso aí, moçada Tá do BDA Ou filhotes do BDA Que que vocês acharam? Não Para a alegria do Regis Couto E todos os Chevrolistas do BDA 4x4 S10 Revisão Brutal Ó moçada Fazendo a descarbonização Como eu falei pra vocês Tá vendo? Olha a carbonização Como estava aqui, ó Olha o grau de sujeira ali, ó Então você imagina as peças Do coletor de admissão aqui Como estava, certo? Essa caminhonete aqui, moçada Vai fazer um serviço completo Óleo de câmbio automático Protocolo águia Óleo da direção Óleo da direção não Óleo da transmissão De transmissão Carga de transferência Diferencial dianteiro e traseiro Já foi até trocado Óleo do motor 5W30, moçada Óleo desse motor aqui É 5W30, ó Aí, ó 5W30, moçada Beleza E tá jogando Bastante óleo Bastante óleo no suspiro ali Da turbina, hein Olha lá E tem até terra Olha lá Amassado óleo que vem lá Da turbina, aquele óleo lá Entra dentro da admissão ali Queima junto no ar Até que tava passando Tava passando Terra Terra aqui no canto Tem que tirar aquela mangueira ali Ó O flashback já até tirou aqui ó O filtro ó O alojamento do filtro de ar, moçada Pra ser lavado, né? Daquele tá lento Protocolo águia E aqui, mano Esse é o filtro de ar da S10, ó Ó Ele tá limpo por dentro, ó Bom Esse aqui tá com cara de novo Né? Não parece um filtro velho Mas Não parece um filtro velho Então não sei o filtro anterior, né? Mas vamos aproveitar e tirar aquela Bandeira do filtro de ar Aqui o coletor, moçada Já pronto pra voltar pro veículo, ó Todo limpinho Tá vendo? Ó Tá tudo carbonizado aqui, ó Tá isso aí, moçada do BDA S10 Revisão brutal S10 Revisão brutal, moçada Olha aí, moçada Aqui foi brutal Já trocou óleo do diferencial traseiro Como eu falei pra vocês, moçada Já Esse óleo aqui é facinho de trocar Você solta embaixo Esgotou Muito bem Fecha aqui Tira o bujão de cima E coloca óleo até aqui, ó O bujão Ele tá na posição de nível Esse bujão superior É o nível Chegou óleo nele Você tira a bomba Deixa escorrer um fiozinho de azeite aqui Pra se certificar do nível Tá feito o serviço Ok, moçada? Também foi trocado óleo da caixa de transferência Como vocês estão vendo aqui Foi trocado óleo da caixa de transferência O princípio é o mesmo Solta embaixo O nível bujão superior O do câmbio O do câmbio Tá esperando só a junta chegar E aqui no diferencial dianteiro Também foi trocado, moçada Solta aqui Solta aqui embaixo Completo por cima Tá feito o serviço Tá feito o serviço Beleza, moçada? Já montou o motor Vamos ver por baixo aqui Você viu do muso, moçada? Já fez a descarbonização Já soltou o óleo do motor Vai trocar o óleo do motor agora Ô muso Você precisa mandar um salve pro Mr. M Uso Mr. M Aquele abraço Abração aí Valeu Então moçada A parte de engraxar cubo aqui Também está pronta Já foi montado certinho Serviço Top Gun Com graxa azul Você já conhece o nosso protocolo E agora vamos começar a troca De parte de filtros, moçada Vai trocar os filtros Agora, né não, Mestre Black? É isso aí Então, moçada Ó o óleo que saiu do câmbio Automático Esse óleo preto aí Tá pingando Certinho O filtro novo já tá no lugar E vamos aplicar o protocolo Águia Nessa S10 aqui, moçada Beleza? É isso aí Com fé em Deus Tudo é benção, moçada E já dá aquela bicada no like Moçada do BDA Protocolo Águia de troca de óleo de câmbio automático Como a S10 tem vareta Você abastece ele pela vareta Olha aí, ó Tá vendo? Você sempre abastece pela vareta, ó Abastece aqui E sai E sai Aqui No Retorno, moçada Tá vendo? Vocês viram já o cárter Lavado Filtro trocado Então já tá tudo montado E agora vamos fazer A diálise na S10, moçada Até que saia limpo ali, ó Saiu limpo ali Estará trocado Beleza? Tá aqui o Flash Neg Garrado na orelha dessa S10, moçada Pensa no menino de ouro Esse Flash Neg Menino de ouro De ouro Aí moçada Diálise do câmbio Da S10, ó Óleo saindo aqui Óleo saindo ali Nega Até sair limpo Entendeu? É o mesmo procedimento da Hilux, moçada É o protocolo AG de troca de óleo de câmbio Você tira um pouco Abastece O câmbio nunca trabalha seco, moçada Nunca, nunca trabalha seco A gente sempre tira menos Do que abastece aqui Depois É só acertar o nível E tá pronta a troca Beleza? Mas não se esqueçam Filtro novo Cártel limpo Ima limpo Óleo Fazendo a diálise, ó Beleza, moçada do BDA? Mesmo protocolo da Hilux Ou melhor O mesmo protocolo AG auto mecânica É isso aí É muita melodia Protocolo AG de troca do fluido do câmbio automático Aí moçada A vareta do câmbio tá aqui, né? Quem me perguntou se a vareta do câmbio Já fez a diálise Filtro novo Óleo novo Tudo trocado Óleo no motor novo Filtros novos Revisão quase pronta E agora tá esquentando aqui o motor, moçada Esquentando o câmbio A gente deixa esquentar Coloca a alavanca em todas as posições Depois olha o nível com o carro funcionando Deixa no nível Tá feita a troca Protocolar AG auto mecânica na S10, moçada É isso aí, ó Beleza? Ah Netão Você não mostrou os detalhes não, moçada O protocolo é o mesmo da Hilux É o mesmo protocolo É só você olhar o que a gente faz no Hilux A gente fez aqui Beleza? É isso aí, ó Troca protocolar AG auto mecânica É isso aí, ó 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 O RTC Tudo bem? Tranquilo, moçada? Tudo certo? Agora vamos dar aquela lavada no carro E vou resumir com duas palavras Parabéns Para entregar para o cliente Beleza, moçada? É isso aí, revisão brutal de S10 Na verdade, não foi uma revisão brutal, né? Eu falei uma revisão brutal, mas não foi um servição, né? Foi descarbonização Troca do óleo do câmbio Troca de óleo de filtro do motor Enfim É uma brutal Brutal, brutal Podemos chamar de brutal, sim Beleza, moçada? Então é isso aí E antes de encerrarmos mais um canal do BDA O seu canal de caminhonetes classe A Vai aquela mensagem mais classe A do mundo Das gêmeas Gente, o caminhonete está bombando Tem mais de 10.000 inscritos Êêêêê Então não esquece de dar o seu like e inscrever E ter o sininho Vai ter um abraço Tchau Águia auto mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo VÍDEO Se Deus quiser E aquele abraço